Olá! Hoje nós vamos falar sobre três maneiras simples de vencer a ansiedade. Essa doença é considerada o mal do século. Meu nome é Tatiana de Antila e há anos eu venho estudando sobre produtividade e gestão do tempo. Além de várias técnicas de produtividade que já nos ajudam a nos mantermos mais tranquilos, a conseguir produzir mais e ficarmos dessa forma menos ansiosos, eu quero aqui passar três dicas. A primeira dica é você ter a consciência, você saber que 95% das nossas preocupações não se tornam problemas. Vamos entender o significado da palavra preocupação, pré-ocupação. Ou seja, eu ficar me ocupando previamente com algo que eu nem sei se vai acontecer faz sentido. Às vezes são tantos medos, são tantos pensamentos que passam pela nossa mente e a gente começa a ficar angustiado por algo que não vai acontecer. Os nossos medos, eu por exemplo, eu tenho muito medo de algumas coisas. Eu tenho medo, por exemplo, de ter câncer. Mas, se eu fiz meu exame, tá tudo ok, eu vou ficar sofrendo com isso, deixando os meus pensamentos me dominarem ou eu vou dominar os meus pensamentos? Então, é muito importante saber que existem duas vozes em nossa mente. Uma voz é a vozinha do bem. Ela fala, vai, você consegue, não, não pensa em coisa ruim não, vamos focar no positivo, vai dar tudo certo no final. E tem aquela vozinha que fica, será? Ó, fica esperto, hein? Sei não, acho que vai ter coisa errada aí que vai acontecer. Qual das duas vozes eu escolho ouvir? Diariamente eu faço uma escolha. Eu escolho ouvir a voz do bem. A voz positiva, a voz otimista, porque pessoas otimistas, pessoas positivas conseguem ter muito mais resultados na sua vida. E medos, preocupações, todo mundo tem. Só que, o quanto que eu vou dar vazão a isso? Quanto tempo eu vou dedicar a essas preocupações, a essa insegurança sem sentido? 95% delas não se tornam realidade. Já dá até um alívio de saber disso. Segundo segredo pra você conseguir vencer é essa ansiedade que nos assola. Todo problema tem solução. E se não tiver, solucionado está. Como assim? Se o problema não tem solução, pra que você vai gastar tempo pensando nele? Não tem como mudar nada mesmo. Eu costumo brincar muito com isso no meu dia a dia, com as pessoas que convivem comigo. Eu falo assim, olha, peraí. Reclamar muda algo? Alguém que reclamou muito já conseguiu melhorar a situação? Não conseguiu. Então, não vamos perder a nossa energia tão boa, com coisas tão ruins. Até porque o ambiente fica pesado quando a gente começa a lamentar, a reclamar demais. Fica um ambiente tenso e isso contamina. Contamina as pessoas que estão à nossa volta, por exemplo. Então, que nós possamos contagiar as pessoas com palavras do bem. Com palavras de ânimo, de disposição, com energias positivas. Porque isso vai atrair mais coisas boas ainda pro nosso dia a dia. E vamos para o terceiro segredo pra você vencer essa ansiedade. Saiba descansar durante o dia. Nem que seja 10 minutos. Tirar um momento. Mas não é pra ficar nas redes sociais, não. É tirar um momento seu. Sabe quando olhar pela janela? É tão bom, às vezes, você olhar pra janela. É tão bom dar uma volta num parque. É tão bom pensar na morte da bezerra. Claro que não dá pra fazer isso o dia todo. Porque senão vai ser um desperdício. Mas se você tirar 10 minutos pra meditar. 10 minutos pra pensar no seu propósito. 10 minutos pra esfriar a cabeça. Tomar um café. Contar piada. Rir. Assistir os vídeos da Tatiana e de Ângela. Você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Eu contratei recentemente um professor de yoga. e ele trabalha meditação. E ele vai lá no meu escritório e faz 10 minutos de meditação com a minha equipe. E eu perguntei pra minha equipe. Como que está sendo? Todo mundo está adorando. Porque eles falaram. Tati, é um momento que a gente consegue tanta energia, disposição. Sabe aquele dia que parece que as coisas não estão indo tão bem? Que não estão fluindo. E de repente a gente para, trabalha a respiração, que é uma técnica super eficaz. Pra quem está ansioso, comece a trabalhar a sua respiração. Inspira o ar e solta devagar. Contando até 5, contando até 10. Foque todos os seus pensamentos só na respiração. Esquece os problemas. Esquece. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. As pendências que você tem que resolver. Faça aula de gestão do tempo pra você aprender a lidar com isso. E não deixar tudo na mente, martelando ali, sofrendo com essa situação. E você vai ver como que o seu dia vai ficar muito mais leve, muito mais tranquilo. Experimente essas 3 técnicas e depois me conte os resultados. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe e marque aquele seu amigo que está muito ansioso. Está precisando colocar essas técnicas em dia e ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!